O aplicativo para realizar transações com o Tesouro Direto pelo celular é a principal novidade na segunda onda de inovações do programa. O horário de resgate das aplicações foi ampliado. Antes só era possível fazer a retirada em dias úteis entre as seis da tarde e as cinco da manhã. A partir de agora é possível iniciar a operação já às nove e meia da manhã. Aos fins de semana e nos feriados não houve mudança e a retirada pode ser feita em qualquer horário. O objetivo das novidades é tornar os investimentos no Tesouro Direto cada vez mais fáceis e seguros. Os investidores que na hora do cadastro assim o autorizarem poderão receber sms ou mensagens por e-mail. Então assim como a gente já observa na rede bancária por exemplo, você faz uma transação e pode ser informado no seu celular ou receber um e-mail de confirmação da liquidação de uma operação de investimento e isso depende do interesse do investidor obviamente em autorizar no seu cadastro, mas é algo que pode tornar o sistema ainda mais fácil de ser acompanhado. E para que os brasileiros conheçam melhor o funcionamento do programa foi criado um curso gratuito pela internet em parceria com a Escola Nacional de Administração Fazendária. A ferramenta de treinamento vai atender quem já é investidor do Tesouro Direto e quem ainda não está cadastrado. A ideia é expandir cada vez mais essa forma de investir. Nós acreditamos que esse programa que é uma marca do Tesouro Nacional, um orgulho da instituição, possa ser também um orgulho de todos os brasileiros, nós possamos chegar a cada um dos brasileiros que tem intenção de poupar, de investir ou de conhecer como é que funciona o programa e nós estaremos sempre abertos a essas inovações já apostando que no ano de 2017 teremos aí a terceira onda. a terceira onda.